Fala gurizada, tudo tranquilo? Bom, nesse vídeo de hoje, cara, eu vou responder uma pergunta que eu escuto muito, cara, tanto aqui no canal, nos comentários, como também lá no meu Instagram. Sempre tem pessoas perguntando, Alexandre, como é que eu faço pra ligar a G1-4 com outros pedais, né? Como é que eu faço pra montar uma cadeia de sinal com a G1-4 junto? Então, gurizada, esse vídeo é pra você que perguntou isso. E assim, eu montei um set aqui que tem a G1-4 e tem alguns pedais aqui, que tem um pedal da Santo Ângelo, tem o Aua, que é da Dunlop, e o restante são todos da Joio, né? E é importante eu dizer o seguinte, né? É importante que vocês entendam qual é o meu ponto de vista pra usar a G1-4. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é a ideia de você usar as pedaleiras como pré-amp. E esse, no meu ponto de vista, é o ponto mais interessante que as pedaleiras têm. É justamente você ter vários tipos de emulação de amplificador. E eu vou mostrar todos os que eu uso aqui na cadeia de sinal que eu uso, né? E vou mostrar exatamente a cadeia de sinal que eu monto quando uso ela com pedais. Bom, esse é o primeiro timbre que eu vou estar usando aqui, é um JCM Canal 1, né? Vocês vão perceber que todos os amplificadores que eu montei sempre vai ter isso. Tem o Canal 1 e o Canal 2, que seria o Canal Drive. É como se eu tivesse o Fuit do Amp, o Amp ali atrás e o Fuit no chão, pra poder trocar os canais e somar com os pedais que eu tenho aqui, né? No caso. Então, ó, pode ver o JCM 1, que seria o Canal 1, né? Um cleanzinho. Ah, detalhe, né? O que eu tô usando aqui pra mostrar pra vocês, né? Tô usando a minha Michael com o set de captadores Projeto End Timos, tem review aqui no canal. Cabo Santo Ângelo e esse som que você tá escutando, tá indo direto numa interface áudio. Então, vocês estão escutando o som dela entrando valendo, né? Então, ó, aí, ó. JCM Canal 1. Olha o Canal 2, como já vem legal. Detalhe, esse som que você tá escutando também é só a G1-4. Não tem mais nada ligado junto com ela. Olha aí, ó. JCM Canal 2, cara. Já me lembra muito o Greg Howell. Cara, um somzão, cara. O que que eu faço aqui agora, né? Bom, eu vou... Vamos fazer bem certinho numa ordem, né? Eu vou mostrar primeiro os amplificadores que eu montei aqui na sequência só a G1-4. E depois eu vou mostrar, escolher um deles pra mostrar exatamente qual é a função, qual é a ordem que tá cada um dos pedais que tá aqui junto, né? Então, vocês viram aí os dois canais do JCM 800. Canal 1 e o Canal 2. Daí, o que acontece? Eu normalmente deixo aqui a emulação do baixo, né? Eu uso muito nas minhas aulas isso. E normalmente eu uso um efeito com ambiência bem grande pra fazer alguma cama também pra usar nas aulas, pra montar um arranjo ou coisa do tipo. Muito bem. Aí, o próximo amplificador que eu montei aqui é o Marshall 59, né? Eu montei dois canais também. Canal 1, que seria um crunchzinho limpo. Cara, somzão, cara. Esse é um dos que eu mais uso. Marshall 59. Olha o Canal 2 dele, ó. É só a G1-4. Não tem mais nada. E detalhe, esse drive que você tá escutando não tem nenhuma emulação de drive na G1-4. É só o drive da emulação. Cara, muito som. Muito som mesmo. Aí tem, de novo, a emulação do baixo pras aulas. Muito bem. Aqui a gente entra num dos amplificadores que até, inclusive, eu postei recentemente, né? No meu canal, o timbre dele, que é o Bognor. Esse é o Bognor Canal 1, ó. Seria um crunchzinho. Né? E o canal 2, que é justamente pra tocar as músicas pesadas. Dá pra tocar aqui os Nuno Bittencourt, né? Cara, muito som. O simulador do baixo. E aqui a gente chega na emulação do Fender, que eu uso, que é o Deluxe, ó. Deluxe Canal 1. Né? Pra tocar aí os groovezinhos. E o canal 2 do Deluxe, que seria o Deluxe com ganho no máximo. Lembra o Eric Clapton, né? Cara, muito som. Bom, eu mostrei aqui os amplificadores, né? Que eu normalmente uso, né? Então eu voltei aqui no Marshall 59, canal 1 e canal 2. Agora eu vou explicar pra você a sequência, né? Da minha cadeia de sinal. Ah, Alexandre, mas eu não uso, né, a G1 For como emulação de amplificador. Eu uso nela nas ambiências, né? O que que acontece? Se você usa nas ambiências, é só você colocar G1 For na cadeia de sinal aonde eu tô usando o Reverb e o Delay. É muito simples. Entendeu? É só você colocar no lugar dos pedais aqui que eu vou tá mostrando, né? Então como a minha cadeia de sinal aqui eu vou mostrar a sequência, É importante que vocês entendam que a... Pense assim, ó. A G1 For é como se fosse o meu amplificador, digamos assim. Então a cadeia de sinal tá... Guitarra vem pro A-A. Do A-A vem pro Phase, né? Essa ideia de usar já a modulação do Phase. Né? Esse aqui é o Vintage Phase da Joio, né? É uma ideia que o Ed Van Halen usa dessa forma, né? O Phase antes dos drives, né? Olha lá. E também pros grooves, né? Olha lá. Dá pra tocar uma soninha, né? Cara, somzão, né? Depois do Vintage Phase aqui, nessa cadeia de sinal eu vim pro Lancelot, né? E o que que acontece? Eu gosto muito desse pedal aqui da Joio, por quê, cara? Ele é um dois em um. Ele tem o drive e também tem o boost, que funciona detalhe independente. Às vezes tá usando aqui o som clean e quer só um boost no sinal. Você coloca ele. Ele dá aquela subidinha no som. É, muito bonito. E, claro, né? Se você estiver usando o drive dele, ó, ó. O drive do Lancelot com o canal 1 do Marshall. Olha aí, ó. É como se você estivesse usando o Lancelot na frente de um Marshall, do canal limpo. Somzão, né? Olha o que acontece quando eu uso o drive dele com o canal 2. Pros solos, pros solos é exatamente o que eu uso. O drive com o canal 2. Fica um somzão, né? Muito bem. Aí, cara, aqui tem na nossa cadeia de sinal, depois do Lancelot, tem um pedal muito curioso. Até eu quero contar um pouquinho da história dele, que é o Voodoo Octave. Já tem o review dele aqui no canal. Esse pedal, eu ganhei de presente de um seguidor meu lá do Instagram, me entende? Ele queria muito ver o review, eu mostrando o review desse pedal, né? E não quis esperar a Joio mandar pra mim. Então, ele mandou de presente pra mim, até, aliás, muito obrigado, né? E você que não segue a gente no Instagram, segue lá, gente. Instagram? Instagram. Isso que eu falei, o que que eu falei? Zuzur. Muito bem. Então, esse é o Voodoo Octave. Por que que eu tô usando um fãs agora aqui na minha cadeia de sinal? Cara, é muito simples. essa semana eu estava escutando aqui com o meu filho Hendrix e o Hendrix usava bastante fuzz, então eu coloquei ele na cadeira desse sinal aqui, estou gostando pra caramba principalmente pelo efeito Octave Up olha que interessante, com o canal 1 do Marshall o fuzz, ele já entra um ruidinho olha o Octave Up olha que interessante eu gostei muito dessa ideia aqui porque me lembra muito alguns solos que eu vi tanto do Joey Satriani como também do Andy Timmons solos de músicas lentas cara, ficou muito legal muito legal, detalhe, tem pouquíssimo fuzz pouquíssimo e bem pouquinho volume também o tone um pouquinho mais fechado depois do voodoo Octave eu coloquei aqui o Coro Santo Ângelo que é um pedal de coros, mini pedal que eu gosto muito olha como o canal 2 que bacana fica cara, show cara, show muito bacana bom, do pedal de coros da Santo Ângelo vem pro meu amplificador que seria a G1-4 aqui que é a função que eu estou usando ela como pré-amp e dela vai para as ambiências o primeiro pedal que vem depois aqui dela é justamente o Decide 2 que é um pedal estéreo de delay da Joio que tem nove tipos de de delay tem review aqui no nosso canal se você quiser dar uma conferida e basicamente eu uso dois canais um canais pros solos e o canal 2 eu uso ele com a colcheia pontuada olha lá cara, fica muito legal depois dele vem pro Space Verb que é o pedal de reverb aqui, né eu normalmente deixo a regulagem dele sempre pra soar como se fosse um reverb do próprio amplificador aqui da emulação olha que bacana só um sombrinho ó somzão, né eu normalmente até inclusive ele estava desligado até agora até a gente chegar nele porque eu sempre deixo ele ligado né e por último o nosso Iron Looping o Looping como sempre tenho o costume de falar é um dos pedais que nunca falta no meu set de pedais principalmente por causa das aulas quando eu vou tocar pra criar camadas inclusive no vídeo de hoje eu vou terminar fazendo um som usando o Looping usando a emulação do baixo ali que é bacana pra caramba bom, gurizada eu acredito que eu consegui mostrar pra vocês a minha cadeia de sinal e mostrar exatamente qual é a função da G1 For pra mim muita atenção nisso né nesse set de pedais ele funciona como se fosse o preamp Alexandre mas eu não uso ela como preamp eu uso ela como ambiência é aquilo que eu falei você coloca os pedais da forma com que eu organizei aqui e coloca ela no lugar aqui do reverb e do delay depois dela indo por exemplo pro seu loop ah Alexandre mas eu uso ela só pra fazer os drives e modulação então você coloca ela daqui pra lá né antes do seu preamp entende então fica muito fácil visualizar aqui como é que você pode ligar dependendo da função que você quer no meu caso como eu uso como preamp tá aqui a sequência né então vou fazer um somzinho espero ter ajudado vocês aí com esse esquema de cadeia de sinal G1 For com pedais né e ela funciona muito bem principalmente nessa questão de preamp né vou pegar aqui a emulação do baixo e vou fazer uma camada aqui ó 3 4 muito bem vou pegar aqui uma das ambiências que eu tenho aqui que seria vamos lá 3 4 muito bem tá rolando aí então a nossa base né vou começar usando o canal 1 aqui do Marshall 59 o fãs com o octave ligado um pouquinho de delay segue o improviso vamos lá muito bem agora vou usar o canal 2 do Marshall olha aí que bacana quando eu preciso um pouco mais de ganho olha lá olha aí o Muito bem, gurizada Então esse é o set, espero ter ajudado vocês Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar seu like, deixe seu comentário Curtiu esse set? Gostou dessa ideia De eu mostrar pra vocês sobre cadeia de sinal e tal? Deixem nos comentários Segue a gente no Instagram e lembrando também das nossas aulas Só chamar no WhatsApp que a gente explica como é que funciona Aquele abraço, gurizada Valeu!